Flavinha vamo brincar de pique, esconde, pega, pega Te achei, agora eu pego tua xereca 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 Agora eu pego, 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 pego tua xereca Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A navinha me falou que hoje quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A navinha me falou que hoje quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A navinha me falou que hoje quer cê tá no pau Cacetar no pau Cacetar no pau Cacetar no pau Davia, vamo brincar de pique, esconde, pega, pega Te achei, agora eu pego tua xereca 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 Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, já tô no grau A novinha me falou que hoje quer cê tá no pau Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, que porra é essa? Caralho, quer cê tá no pau Cachorra é cachorra!